Bom, então, e agora para o pessoal que está interessado, então, falando um pouquinho aí, o cara está querendo entrar na área, ou ele já é, já está numa planta aí, e ele quer, sei lá, ele quer saber a porta de entrada, quais os conhecimentos básicos, para onde que o cara começa, aquele que não é da área ainda, o que vocês recomendam, qual que é o caminho das pedras aí, se a gente pode dizer assim. Ô Ronaldo, vamos falar assim, o meio de celulose de papel, cara, ele é um meio que ele busca, pelo menos na área de produção, as ciências exatas da coisa, né, vamos falar assim, a gente gosta muito de quem tem formação em engenharia, sabe, qualquer tipo de engenharia, mas que tem um pensamento voltado a exatas, né, que isso ajuda muito a entender o que está acontecendo aí numa fábrica, né, não que outros, as ciências biológicas, outras coisas, não sirvam, porém, para a celulose de papel, para trabalhar na indústria, a gente tem essa preferência, né, isso vem de anos anteriores, né, agora, para você ingressar no mercado de celulose de papel como operador, ou como um assistente de área, alguma coisa assim, ou até mesmo como um engenheiro, lógico, aí precisa da engenharia, né, mas você tendo um curso técnico hoje, e os cursos técnicos voltados do Senai, tá, tem curso técnico em química, tem curso técnico em mecânica, em elétrica, em automação, quer dizer, qualquer curso técnico desse se permite entrar no celulose de papel, né, e que é uma exigência mínima, tá, hoje as fábricas de celulose de papel não contratam para trabalhar quem não tem curso técnico, então, primeiramente, você tem que ter isso, e depois a gente exige, lógico, né, para a pessoa poder alçar novos voos, ter uma formação superior, né, cara, aí a formação superior a gente caminha mais para a área de exatas também, né, isso que você vê, hoje em dia, nas fábricas de celulose de papel, 99% de quem trabalha na produção e na manutenção são engenheiros, vamos dizer, né, então é um caminho a ser percorrido, não que seja só isso, mas você que quer trabalhar na indústria de celulose de papel, começa com o curso técnico, né, que as portas se abrem nesse momento, né, Fábio? Ô Luciano, é importante também falar, né, que além da formação, né, é assim, tem muita gente formada, né, então, no processo seletivo, normalmente, é feita uma prova, né, Ronaldo? Então, assim, ó, muitas vezes a gente tem ficado um pouco decepcionado, porque são questões básicas, né, que a pessoa não precisa nem ter curso técnico, né, precisaria saber e hoje não sabe, né, vamos dar o exemplo lá do PH, né, Luciano? Né, às vezes a gente faz uma, né, você tem que fazer uma prova, né, pra poder dar uma selecionada, porque é muita gente, né, quando você tem uma vaga aberta de auxiliar de produção, por exemplo, é 300, 400, até mil pessoas inscritas, né, então você precisa fazer algumas etapas de seleção, porque você tem uma, duas vagas, né, então você faz uma primeira peneira e depois os que vão ficando mais pro final, você acaba fazendo uma prova, uma prova básica, né, de conceitos básicos de física, química, né, matemática, é, pra ver se a pessoa sabe alguma coisinha, né? Eu tenho que lembrar que nós estamos em uma indústria química, né, então, é, vamos lá assim, você tem uma forte tendência mecânica de instrumentação, de elétrica, tudo, mas é uma indústria química, né, então quando você trabalha na operação de uma caldeira de recuperação ou de outras áreas da fábrica, você tem que saber o que é um PH, cara, você tem que saber qual é a faixa de intervalo que vai um PH, o que é um PH neutro, o que é um PH alcalino, um PH ácido, né, você tem que conhecer, por exemplo, de volume de tanques, de unidades, né, quando você tá falando de temperatura, você tá falando de que unidade de temperatura, quando você tá falando de pressão, que unidade você tá falando de pressão, entendeu, então são algumas coisas que são básicas pra nós que estamos vivendo no meio, mas pra quem tem vindo com a formação, não tem vindo com a formação sólida, né, então tem nos dificultado encontrar pessoas com, já com a formação pronta, mas pessoas que estejam aptas a sentar numa cadeira rapidamente e pegar o assunto, né, porque você imagina, nós estamos falando de, o cara trabalhando com pressões e temperaturas que uma pessoa que não trabalha na indústria nunca ouviu falar disso, você falar de 500 graus de uma temperatura de um vapor, entendeu, você falar de uma pressão de 100 bar, quando você fala 100 bar, o cara fala, pô, o que você tá falando? Ah, muito que acontece com turbinas também, né, exatamente, exatamente. É um patamar, né, que o pessoal não tá habituado, né, os riscos envolvidos, né, a responsabilidade da coisa como um todo, né, então são coisas que você precisa de uma formação técnica mínima pra entrar numa indústria, né, porque depois na hora dele fazer a operação como um todo, ele executar uma tarefa, isso vai influenciar na decisão dele, entendeu, você vai fazer uma coleta, por exemplo, de um líquido, né, pô, que temperatura que aquele líquido está, qual o problema que ele pode trazer em contato com a minha pele, ou a respiração daquilo, ou se ele tem sólidos ou não, então tem coisas básicas que o curso técnico te ensina, né, e que hoje em dia a gente tem que se ele falha, por isso nós estamos colocando coisas no curso, no mercado, essas coisas pra poder ajudar essas pessoas, né. E o que que tem lá, quais são mais ou menos assim as funcionalidades, a gente tem o operador de caldeira, tem o inspetor, tem o... mais pro processo, como que é mais ou menos as... Vou te contar um pouquinho, o Fábio completa aí também, Fabião. Antigamente, a gente trabalhava com operadores de painel muito próximos às caldeiras, né, que operador de painel, o que é um operador de painel? Aquele que está no centro do comando, ele que está lá sentado no computador operando as válvulas, operando os sistemas pra que eles operem da melhor maneira possível, né, extraiam do equipamento a melhor eficiência, né. Então, antigamente, trabalhava muito próximo. Hoje em dia, o pessoal pode trabalhar a distância na caldeira de recuperação. Em qualquer outro equipamento. Pode trabalhar até de casa, né, se você tiver um meio que comunique isso. Hoje em dia, o mais habitual é ter uma caldeira de recuperação a uma distância longa do centro de comando, e o cara está operando ali. Porém, você tem um operador de campo a todo momento, 24 horas tocando aquilo. As fábricas de papel operam 24 horas por dia. Então, a gente tem turnos de revezamento. Esses turnos são de 8 horas por dia. Então, nós temos, obrigatoriamente, 3 operadores por dia, né, 1 de manhã, 1 à tarde, 1 à noite trabalhando, com os seus respectivos olhos, que são os operadores de área que estão em campo. Aí você pode ter, depende do tamanho da caldeira, você pode ter um operador de área, dois operadores de área, três, depende da necessidade que tem cada um, né. Aí depois você tem time de manutenção, para a operação é isso, um operador de painel e um operador de área, o mínimo, tá, o de área. Aí você tem depois o suporte de um, a gente chama de um analista, ou de um assistente de área, para ajudar isso na operação no administrativo. Você tem depois um especialista, ou um consultor, que faz a parte mais técnica do assunto, que investiga as falhas, ajuda a montar procedimentos, a corrigir problemas. Aí depois você tem gerência e gerência funcional, gerência executiva, coordenadores, né. Então essa é a ideia. E para a manutenção, você já tem todo um time voltado de preditiva, de preventiva, né, de mecânicos, eletricista, instrumentista. Então o time de manutenção é muito mais robusto, né, para atender isso, né. Agora o time de operação, o mínimo que você tem que ter é um operador de painel, é um operador de área. Antigamente, né, Ronaldo, só para você entender, como a gente falou, as caldeiras antes eram muito mais simples, né, menos automatizadas. Então você tinha a função de biqueiro, né, Luciano, operador auxiliar, e o cara ia melhorando, operador assistente, ou operador 1, operador 2, né. Eram as fases aí de aprendizado aí. Mas hoje não, hoje com as modernidades que tem aí, né, hoje você precisa de um cara só na área, e um no painel já toca uma caldeira sozinho, entendeu? Agora, esse cara, vamos falar assim, ele tem que ter competências técnicas e competências de comportamento, entendeu? Porque as competências técnicas, quando a gente fala isso, é o estudo, né, é a escolaridade que essa pessoa vai ter para poder ingressar numa indústria, que é o que nós comentamos há minutos atrás, pelo menos um curso técnico para isso, né. E as competências de comportamento que a pessoa tem que ter, pô, senso de dono, o que ela tem que ter, né, ela tem que entender que aquele equipamento, ele traz alguns riscos para isso, então, a forma como você leva as informações, a veracidade das informações, o quanto você se dedica àquilo, né, o quanto você quer estudar e aprender para aquilo, um comportamento de que fala assim, poxa, eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer, eu preciso falar a verdade com tudo que acontece na área, eu não posso deixar de documentar alguma coisa, eu preciso pensar em segurança, eu preciso pensar em meio ambiente, entendeu? Então, são essas competências que a gente quer despertar numa pessoa para que ela esteja dentro da indústria com a gente, né. É, eu queria continuar o assunto, né, enfim, mas eu acho que, não adiante, a gente já conversou bastante, eu acho que surgirão questionamentos aí, eu não tenho dúvida disso, e aí a gente pode estruturar melhor, talvez, uma outra oportunidade, né, uma coisa mais focada para determinado problema, ou curiosidade, ou dúvida, ou aprofundamento técnico, mas eu acho que por hoje está bom, vamos entrar um pouquinho aí no treinamento de vocês, o que vocês têm feito aí na área, né, para justamente na linha, indo na linha do que a gente está conversando, de tentar formar, né, trazer, compartilhar um pouco disso aí, instigar o interesse aí das pessoas, o que é que vocês têm feito mais especificamente? Tá, o Ronaldo, vamos falar assim, quando você quiser entrar em detalhes, se alguém tiver curiosidade, pode nos chamar, nós estamos à disposição, tá, nós estamos aqui para fazer isso, o que a gente quer, é transferir um pouco do conhecimento que a gente tem, para formar a gente cada vez melhor, e estar trabalhando com a gente, e foi assim que surgiu, num bate-papo com o Fábio, surgiu, poxa, vamos ajudar essas pessoas que querem entrar no nosso meio, e também com isso, nos ajudar a formar pessoas com maior competência, né, num bate-papo, numa conversa, saiu isso, o Fábio, que é um cara que gosta muito de preparar esse material, um estudioso com esse assunto, preparou o material, e a gente começou a gravar, né, a gente gravou o curso, por exemplo, de uso de fluxograma, como usar um fluxograma para aprender, então vamos dizer assim, as pessoas, hoje não entendem a importância do fluxograma, né, então a gente trouxe um treinamento, falando de voltar ao fluxograma, o que é um fluxograma, como funciona, isso pensando na, o poder de recuperação, tá, mas a gente ensina a ler um fluxograma, olhando para a causa da recuperação, e assim, a gente falou sobre, só complementando a do fluxograma, né, a ideia do fluxograma, né, porque assim, Ronaldo, meu tempo e do Luciano, não é que nós somos tão velhos assim, né, mas quando a gente tinha que, né, para aprender, você não tinha fluxograma, né, você tinha que pegar um papel, caneta, ir para a área, correr linha, né, o termo técnico seria esse, né, correr linha, fazer os desenhos, de válvula, né, das linhas, meio que o isométrico, né, os bypasses, né, eu desenhava a bomba, né, então assim, você aprendia muito mais a fundo, né, e hoje a gente percebe com a facilidade da tecnologia, você tem tudo digital, né, então assim, mas mesmo assim, a gente percebe ainda, é, que as pessoas que estão iniciando, ou mesmo quem já tem um pouquinho de experiência, tem um pouco de dificuldade de, de entender ali o fluxograma, qual o caminho seguir, por que que essa linha assim, por que que tem essa válvula, né, então também, né, Luciano, não adianta só ele seguir o fluxograma, ele tem que ir seguindo e se questionando, né, por que que existe uma válvula aqui, por que tem um manômetro aqui, entendeu, por que tem um medidor de temperatura, né, precisa ir se questionando, e hoje não tem muito isso, né, acaba, é, a gente percebe que o operador hoje em dia, ele aprendeu ali aquele trabalho básico ali, que é uma rotina, e já acha que já é o operador, né, então, então assim, a ideia foi essa, né, fazer, ó, vamos começar pelo fluxograma, que eu acho que é a primeira coisa, né, que a gente espera que as pessoas aprendam, né, e entendam, né, do processo, né, Então tem um curso desse gravado, né, depois o Fábio pode te mandar o link aí também, para as pessoas poderem acessar, Eu vou deixar aqui embaixo na descrição depois, o contato de vocês direitinho, o e-mail, o telefone, né, o WhatsApp hoje em dia, né, e deixa o link, e aí o pessoal vai acessar e tal, as dúvidas que forem tendo, trata direto com vocês, ou traz aqui para a gente, e de novo, é, a ideia era só fazer esse primeiro bate-papo nosso, vamos ver, deixa aí as dúvidas que forem surgindo, e aí a gente tenta bater uma coisa mais específica depois, Como você quiser. Isso, e vamos tentar, né, difundir mais isso aí. Então, tem esse aí de fluxograma, que seria um módulo, né? Esse é, exatamente, a gente chama de um curso, dentro desse curso nós temos vários módulos, são nove ou dez módulos que eu tenho para cada um desse, né, coisas rápidas, de dez minutos cada um, tá, e depois nós temos também o que nós gravamos sobre, inspeção, o que é uma inspeção em caldeira, como funciona, por que que ela existe, então a gente, o que nós falamos um pouquinho atrás, a gente anda bem no detalhe, tá, para as pessoas poderem aprender, e para isso nós convidamos uma pessoa que faz, que presta serviço com isso, que é o Guilherme da GECEL, né, uma empresa especializada em inspeção de caldeiras, né, então a gente fez um tipo de um podcast, gravamos com ele, e transformamos isso em treinamento também, né. Depois nós gravamos um sobre um furo de caldeira de recuperação, que nós comentamos atrás também, como você identificar um furo, e como você reagir a esse momento, a uma situação de emergência, né, e o Fábio também depois tem um outro curso que ele gravou também, sobre geradores de vapor, né, Fábio, É o que o Luciano comentou, né, Luciano, que a caldeira de recuperação, além de ser recuperação, ela é um gerador de vapor, né, então a gente traz os conceitos aí, sobre os tipos de geradores de vapor que existem, né, porque quem chega hoje nas fábricas de loja, já vê aquela caldeirona, né, Luciano, mas existe um histórico por trás disso aí, né, como é que surgiu ali, né, as caldeiras, os tipos de caldeira, né, a caldeira de recuperação hoje, muitas vezes, se você perguntar para um operador que está chegando, é uma caldeira aqua tubular ou uma caldeira fogo tubular, né, os gases passam por dentro ou por fora dos tubos, então, cria esse conceito de caldeira de recuperação, mas às vezes esquece que até chegar nesse conceito, você teve todo um processo aí, 200 anos atrás, começou aí os geradores de vapor, né. E nós temos na caixinha já pronta, um para falar sobre lógica também, então nós vamos explicar para as pessoas como funciona uma lógica numa caldeira de recuperação, quais intertravamentos funcionam, por que que ela existe, com o sistema de segurança, isso vai sair, e também nós vamos falar sobre meio ambiente em caldeira de recuperação também. Então são duas coisas que estão quase prontas aí para saírem também. É, inclusive eu deixo aqui, né, aberto as portas, aí se vocês quiserem fazer a apresentação disso aí bonitinho, mandar para eu compartilhar isso aí, fica à vontade, tá? Não, faremos sim. E isso daí, só deixar claro para o pessoal, isso tem um pequeno custo, tá? Porque nós tivemos um investimento a fazer, a gente quer, a gente não quer ganhar dinheiro com isso, a gente quer retorno de investimento, né? Então nós pagamos algo para isso, que custa um dinheirinho fazer isso, né? E a gente jogou um valor bem simbólico, você vai olhar, na hora que chegar o link, ela vai chegar lá 39 reais, por exemplo, 39,90, é para a gente poder pagar o custo do investimento feito na gravação, tá? Então não é nenhum outro foco diferente desse não, tá bom? É, a gente sabe também que por maior que seja o mercado, né, a gente também não vai ser com isso aí que vai ser feito, né? Exatamente, exatamente. A gente vive de outra coisa, né? A gente quer passar conhecimento, só que para isso a gente cobre uma pequena taxinha para a gente ter o retorno e pagar isso daí. Correto. Isso aí. Tá bom? Beleza. Então mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho que para hoje, né, o bate-papo já deu bastante tempo. Isso aí. Então tá bom, pessoal. Obrigado aí. Se deixar, a gente fica falando a noite inteira. A gente gosta, viu? Então é, você tem que ir limitando. Não, eu acho que a gente deveria trazer com mais tempo aqui um focado em determinados pontos, tá? Para não ficar muito desvirtuado, né, a coisa. Mas foi proveitoso que a ideia era justamente essa aí, né? Era abrir o tema, né? Fazer esse primeiro impacto, abrir o tema. E aí a gente vai compartilhar isso aí, o pessoal vai vir com... Eu não tenho dúvidas que vão surgir perguntas e tal. E aí a gente vai ver se é possível, né? Dentro da correria cotidiana aí, a gente conseguir fazer uma coisa mais direcionada. A gente faz. O que você quer precisar, a gente faz. Quer falar de determinado equipamento, quer falar de determinado... A gente faz o que precisar, só que daí a gente faz bem focado. A ideia com esse canal era justamente isso aí. É gerar conteúdo, conhecimento, compartilhar, gerar conexão e gerar negócios, né? E tudo mais. Então, brigadão aí pela paciência aí, pelo tempo, pela atenção. E a gente vai se falando aí, tá bom? Valeu, Fábio. Muito obrigado, Fábio. Valeu, Luciano. Até mais. Aqui no link vai ficar os contatos, tá? E quem quiser conhecer, falar um pouquinho mais com o Fábio, com o Luciano, entender um pouquinho mais de caldeira, sobre treinamento, como a gente bem falou aí, começar na área, né? Começar a atuar no setor de caldeiras de recuperação. É isso aí. Por hoje o vídeo é isso. Obrigado pela atenção, pela paciência. Um abraço, até a próxima e fui. Até a próxima. Valeu, Jair. E aí, gostou desse nosso bate-papo de hoje? Fez sentido pra você? Deixa seu comentário aqui, deixa um like. Ajuda a compartilhar esse vídeo pra que ele possa chegar a pessoas que estão em busca do conhecimento na área. Deixa aqui sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio também. E como sempre, obrigado pela audiência, pela paciência, pela atenção. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho